Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta feira, dia 19 de junho Levando para vocês os seguintes destaques Conab projeta que Mato Grosso do Sul deve ter a sua maior safrinha de milho Brasil exportará recorde de 38 milhões de toneladas de milho neste ano Retomada de fábrica em Três Lagoas garantirá produção recorde de ureia Celulose e papel puxam exportação aqui do estado E com 225 bilhões, plano safra 2018, 2019 e 2020 foi lançado ontem Arraia de ofertas Ford Viaçu, aqui tem condições de tirar o chapéu, só Novo KS um ponto zero dois mil e dezenove com parcelas mensais de oitocentos e quarenta e nove Isso mesmo, parcelas de apenas oitocentos e quarenta e nove mensais e três anos de garantia Pensa num negócio bom, aqui ninguém fica sem par Venha escolher o seu Ford Viaçu, da compra e manutenção, sempre o melhor pra você Dourados trinta e quatro dezesseis seis mil Ponta Porã trinta e quatro trinta e um meia meia onze Na Viraí trinta e quatro meia um meia zero zero um Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada Com as melhores soluções para lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número sessenta Fone três quatro cinco um cinquenta e quatro zero zero Dourados, Avenida Marcelino Pires, número seis mil e vinte e sete Fone trinta e quatro dez cinquenta e quatro zero zero Naviraí, rua Brasil mil cento e dez Fone trinta e quatro sessenta e um vinte e noventa e seis Laguna Carapã, a Avenida vinte e dois de abril, número seis Centos, fone três quatro três oito treze e sessenta E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número dois mil novecentos e noventa e um Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Quarta-feira será de sol, mas com aumento de nuvens de manhã em Dourados e região Previsão de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite Estamos há quinze dias sem chover Sementes KWS com a tecnologia VIP 3 proporcionam produtividade e estabilidade com a maior tolerância a insetos do mercado Descubra o potencial dos híbridos K9105, 9555, 9606, 9822 e K9960 Para mais informações, entre em contato com o representante KWS da sua região KWS semeando o futuro desde um mil oitocentos e cinquenta e seis O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores E agora está produzindo leite sem lactose Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia São as novidades em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Laticínios Cambi, 3424-1213 É leite Cambi Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porém pagou R$ 143,00 pela rouba do boi gordo Com 30 dias para o pagamento O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Ofereceu R$ 142,00 Vaca gorda A R$ 133,00 no Friboi a prazo R$ 133,00 no Brasil Global à vista E a de soja 71 informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 133,00 para a venda O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um ladrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Com menor oferta doméstica, exportadores de mamão conseguiram assegurar bons embarques internacionais Na parcial desse ano, de janeiro a maio De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior A quantidade exportada no período foi de 19.500 toneladas de mamão Volume 7% superior ao registrado em 2018 no mesmo período Em contrapartida, a renda não ultrapassou os valores arrecadados no ano passado Chegando a apenas 21.400.000 dólares Queda de 3% na mesma comparação Mato Grosso do Sul deve registrar na segunda safra de milho, a safrinha A maior produção de sua história Com 10.178.000 toneladas Foi o que apontou o levantamento da Conab O recorde atual é da safra 2016-2017 Quando os produtores do estado colheram 9.609.000 toneladas do cereal A Conab atribuiu esse resultado ao crescimento da área cultivada de 7,6% Com a extensão das lavouras passando para 1.850.000 hectares E um salto de 49% na produtividade Que deve subir de 3.685 kg por hectare Ou 61 sacas por hectare Para 5.500 kg Ou 91,6 sacas O clima ameno e a chegada do inverno favorece os consumidores Com a baixa nos preços de hortaliças e frutas Tomate, batata, laranja e mamão São alguns dos itens que já podem ser encontrados Mais em conta nas principais centrais de abastecimento do país As ceasas O grande destaque, no entanto, foi a cebola Que apresentou redução em quase todas as ceasas analisadas pela Conab O Brasil, segundo o exportador mundial de milho Exportará um volume recorde de 38 milhões de toneladas do cereal em 2019 Com o produto nacional mais competitivo que o dos Estados Unidos Em um ano em que os brasileiros estão colhendo uma safra gigantesca E os norte-americanos enfrentam atrasos históricos no plantio Avaliou a Agroconsult A consultoria, que trabalhava com a expectativa de exportação de 31 milhões de toneladas em março Antes dos problemas climáticos nos Estados Unidos Revisou fortemente seus números para os embarques do Brasil Com o país ganhando mercados dos norte-americanos No ano passado, quando o Brasil sofreu uma quebra de safra A exportação brasileira atingiu apenas 24 milhões de toneladas Enquanto o recorde anual até o momento do país Gira em torno de 31 milhões de toneladas em 2017 Segundo dados do governo O milho americano está caro Temos expectativa de recuperar alguns mercados que perdemos no ano passado Estamos bastante competitivos Afirmou o sócio-diretor da Agroconsult André Pessoa Acrescentando que o Brasil teria oferta para exportar mais Em caso dos problemas norte-americanos se agravarem Mais de 38% de todo frango congelado exportado pelo Brasil em 2019 Saiu do país pelo porto de Paranaguá De janeiro a maio, as vendas de carne de frango brasileira Somaram 1 milhão e 600 mil toneladas Nesse total, 637.600 foram movimentadas no porto paranaense O Paraná se mantém como principal exportador do produto nacional À frente de Santa Catarina Que embarcou 62.900 toneladas de frango no período Mato Grosso do Sul vai se tornar o maior produtor do Brasil de ureia e sulfato de amônia Foi o que afirmou o governador Reinaldo Azambuja Sobre o funcionamento da UFN3 A unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras Entre as aguas A venda da UFN3 aos russos deve ser concluída até setembro A construção da indústria foi paralisada em dezembro de 2014 O governador afirmou Além da consolidação como líder na produção de insumos agrícolas O complexo industrial vai gerar mil empregos diretos A unidade de fertilizantes nitrogenados tem capacidade de produção De 761.200 toneladas ano de amônia E 1.223.000 toneladas ano de ureia granulada O complexo é composto por unidade de geração de hidrogênio Unidade de produção de amônia Unidade de produção de ureia De granulação Utilidades Área de estocagem E expedição Nos cinco primeiros meses de 2019 As indústrias instaladas em Mato Grosso do Sul Tiveram receita de 1 bilhão e 500 milhões de dólares Ou 5 bilhões e 800 milhões de reais Com exportações O total equivale a aumento de 6% Em relação a igual período do ano passado Os dados são do radar industrial da FIEMES A Federação das Indústrias do Estado E apontam para o segmento de celulose e papel Como principal responsável pelo crescimento De acordo com o levantamento Esse grupo registrou receita de 909 milhões 620 mil dólares Ou 3 bilhões e meio de real O valor responde por 60% do total exportado Pelas fábricas de Mato Grosso do Sul O ramo de frigoríficos Respondeu por 372 milhões 440 mil dólares Ou 1 bilhão e 400 milhões de reais Das exportações industriais Do Estado de Janeiro a Maio Desses 45% são carnes desossadas E congeladas de bovinos O governo federal lançou ontem Em cerimônia no Palácio do Planalto O Plano Safra 2019-2020 Que irá atender pequenos, médios e grandes produtores Todos juntos em um único plano Após 20 anos O plano prevê 225 bilhões 590 milhões de reais Para apoiar a produção agropecuária nacional Do total 222 bilhões 740 milhões São para o crédito rural Para custeio, comercialização, industrialização e investimentos 1 bilhão para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural E 1 bilhão 850 milhões Para apoio à comercialização Toda a agricultura, independentemente do seu porte Desempenha papel fundamental Para garantir a nossa segurança alimentar E de nossos 160 parceiros comerciais pelo mundo Então, essa é a primeira vez Depois de muito tempo Que lançamos um único plano safra Fato que merece ser realçado Temos, enfim, uma só agricultura Alimentando com qualidade o Brasil e o mundo Destacou a ministra Tereza Cristina Da agricultura, pecuária e abastecimento No anúncio do plano O presidente Jair Bolsonaro Elogiou o trabalho conjunto Da equipe de governo Para a construção do plano safra E destacou inovações Como a disponibilidade de recursos De 500 milhões Para os pequenos produtores Aplicarem na construção Ou reforma de suas casas O Vietnã, país asiático Sacrificou mais de 2 milhões E 500 mil suínos Para conter a disseminação De um surto de peste suína africana Que ameaça infectar todas as províncias do país Disse ontem um representante Do Ministério da Agricultura do Vietnã O vírus, que é fatal para suínos Foi detectado pela primeira vez No Vietnã em fevereiro E espalhou-se desde então Por 58 das 63 províncias do país O preço médio do quilo do frango No mercado atacadista Registrou uma valorização de 21% Em Mato Grosso do Sul No acumulado dos 5 primeiros meses de 2019 Frente ao mesmo período de 2018 Passando de R$ 4,44 Para R$ 5,39 Segundo dados da Unidade Técnica Da FamaSul O desempenho positivo Na ponta atacadista Poderá refletir em melhor remuneração Para o avicultor Com isso A perspectiva É de que o preço pago ao produtor Possa encerrar o primeiro semestre Com um aumento de até 23% Em relação a janeiro Reforçou A analista técnica da FamaSul Elia Mário Oliveira O porto de Ilhéus No sul da Bahia Voltou a fazer o transporte de toras De eucalipto para exportação Após 20 anos com o serviço interrompido Pois não havia demanda A informação é da direção Da Intermarítima Portos e Logística Operadora do Terminal 27 mil toneladas de eucalipto Serão exportadas para Portugal Até ontem Já estavam no porto 25 mil toneladas da árvore Que chegaram da cidade De Montes Claros, Minas Gerais A procura de Portugal Pelo eucalipto do Brasil Ocorre por conta De leis ambientais Do país europeu Que restringem a plantação O presidente Jair Bolsonaro Exonerou Marcos Henrique Dezzi Vazilevski Da chefia da Sudeco A superintendência Do desenvolvimento do Centro-Oeste Terce era indicação Do então senador Pedro Chaves Estava no cargo Desde fevereiro de 2018 Na publicação do Diário Oficial Da União de ontem Tôs-se também a nomeação De Nelson Vieira Fraga Filho Que foi assessor técnico Do ex-senador Valdemir Moca Fraga é economista e técnico Em agropecuária E atuava como consultor legislativo Nas áreas de políticas agrícolas de Moca A Sudeco é uma das administradoras do FCO O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste A cooperativa Canda Com 54 anos de existência Oferece uma completa linha de adubos Sementes e defensivos agrícolas Para sua melhor colheita A Canda tem tudo que a sua propriedade Necessita para o dia a dia Com assistência técnica especializada Presente no campo Está chegando a primeira etapa Da vacinação contra a febre aftosa E na Canda Você tem qualidade em vacinas Com maior variedade de produtos Para o seu rebanho Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa Ganha um brinde O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Debatedores sugerem opções Para licenciamento ambiental da agropecuária Debatedores sugerem opções Para o licenciamento ambiental da agropecuária As chamadas atividades agro-silvo-pastoriz Que combinam lavouras e pastagens Foram um tema da primeira audiência pública Do Grupo de Trabalho da Câmara Que vai consolidar as propostas de lei geral Do licenciamento ambiental Algumas propostas Que previnham a dispensa de licenciamento Para o setor Perderam força Diante de decisões contrárias Do Supremo Tribunal Federal Em casos específicos Do Tocantins E de Santa Catarina Porém O consultor em meio ambiente Da Confederação Nacional De Agricultura e Pecuária Rodrigo Justus Argumentou que o setor Não pode ser submetido Aos mesmos critérios Do licenciamento ambiental Aplicado hoje Às indústrias Segundo ele Haveria o risco De os cerca de 5 milhões De produtores rurais do país Serem enquadrados Na lei de crimes ambientais Por falta da licença Como alternativa Justus Sugeriu uma espécie De autolicenciamento Uma licença Por adesão E compromisso Aonde o produtor Ele vai assumir Uma listagem De obrigações Em relação A agrotóxico Adubos Saúde do trabalhador Resíduos sólidos Etc E que se fiscalizado E constatado A não veracidade Dessa declaração Ele será punido É uma forma De se evitar Uma ilegalização Em massa Outra sugestão Da CNA É que o licenciamento Ambiental Do setor Seja feito Por meio do CAR O Cadastro Ambiental Rural Criado pelo Código Florestal Para regularizar As propriedades No campo A ideia Foi criticada Pela diretora Do instituto O direito Por um planeta verde Cristina Freitas Sob o ponto de vista Jurídico Isso não é Propriamente O licenciamento Ambiental Que seria Um mero cadastro O licenciamento Ambiental Pressupõe Uma análise técnica Inclusive Muitas vezes Multidisciplinar Levado a efeito Pelo órgão ambiental Na verdade O que se necessita De fato Seria Uma celeridade Na análise Desses licenciamentos Pesquisador Da Fundação Getúlio Vargas E ex-diretor De licenciamento Do Ibama Nilvo Silva Afirmou Que o impacto Ambiental Deve sempre Ser medido A partir do tipo De determinada Atividade produtiva E do contexto Local do empreendimento Para Silva As propostas Em análise Tem desconsiderado Esse aspecto Locacional A questão Das características Ambientais De onde o empreendimento Está sendo proposto Está fora Despera E isso Fragiliza Bastante O próprio Projeto de lei Representante Do Ministério Da Agricultura Márcio Mazzaro Elogiou As sugestões Da CNA Quanto ao CAR E ao licenciamento Por adesão E compromisso Mazzaro Explicou Por que Segundo ele O setor Agropecuário Merece Critérios Rápidos E específicos De licenciamento Ambiental A agricultura Depende do tempo Da terra Da fase Da lua Não tem como depender Do agente ambiental Para emitir uma licença Para o coordenador Do grupo de trabalho Da Câmara Deputado Kim Kataguiri Do Dente São Paulo O consenso Para o tema Vai surgir do equilíbrio Entre proteção ambiental E o desenvolvimento econômico O objetivo É contrapor Justamente as visões Opostas De cada setor Para que a gente Possa promover o debate Para construir o texto Mais rico possível Em princípio O grupo de trabalho Tem 60 dias Para buscar o consenso Em torno da proposta Da lei geral Do licenciamento ambiental Da Rádio Câmara de Brasília José Carlos Oliveira Tudo que se planta Dá nessa terra Pértil, regada, suor Que recebe a semente Sempre a melhor Semembarra é garantia Do plantio Até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Semembarra Distribuidor exclusivo Sementes agro-séries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E dessa forma Encerramos o grande FM Rural de hoje Agradecendo a todos Que nos acompanharam Aqui pela 92 E marcamos Um novo encontro Amanhã Às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia